Vamos fugir deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá, que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu só vejo a você, você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Pra onde haja só meu corpo, junto ao seu corpo Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Vamos fugir Vamos fugir Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja só meu corpo, junto ao seu corpo Vamos fugir Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Tô cansado de esperar que você me carregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Irma,pra de maçã, outra banda de regue Vamos fugir